Nosso destino coletiu No auge das nossas vidas Tantas idas e vindas Tanta gente querida Show todo mês, festa toda semana Nada a temer, nem parava na minha cama Quando o clima esquentou Tudo em volta fechou e o mundo parou Vamos parar por aqui Que o normal tá longe de vir Mas se ainda tiver afim Diz que vai, diz que vai voltar pra mim Diz que vai, diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim A gente demorou Mas nossa história ainda não acabou Vamos parar por aqui Que o normal tá longe de vir Mas se ainda tiver afim Diz que vai, diz que vai voltar pra mim Diz que vai, diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim Quando tudo isso acabar Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça de ligar Que eu tô louca pra te ter Na minha mão Na minha mão Mas por enquanto Vamos parar por aqui Diz que vai, diz que vai, diz que vai voltar pra mim 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 Diz que vai voltar pra mim